Por 36 votos a 13, Comissão Especial aprova a reforma da Previdência. A oferta abusiva de empréstimos consignados a idosos e beneficiários do INSS está na mira dos deputados. Comissão Especial de Mobilidade Urbana debate a regulamentação dos patinetes elétricos. O texto base da reforma da Previdência foi aprovado na comissão especial que debateu o tema. Depois de 22 reuniões e mais de 120 horas de trabalho, falta agora aos deputados da comissão avaliar os destaques, os últimos ajustes na proposta, como explica o repórter Tiago Ramos. Declaro o resultado 36 votos sim, 13 votos não. Essa é a história não só de uma aprovação, mas também da formação de uma maioria. Aí cabe comemoração, foto e live, expressão de uma nova arena política. É uma vitória importante para o Brasil, mas é importante também dizer que a nossa ação, o nosso trabalho, influenciou para que fossem feitos aperfeiçoamentos. Isso aí tudo para entregar o mercado financeiro à Previdência Social Pública Brasileira, para garantir que os bancos, as seguradoras, os fundos de pensão estrangeiros venham explorar a Previdência Pública Brasileira. As votações confirmaram alguns pontos, por exemplo, a idade mínima, como calcular a aposentadoria e o tempo de contribuição. Mas tão importante quanto olhar o que ficou de dentro, é olhar o que saiu. Estados e municípios estão mesmo do lado de fora. O aumento de impostos para o setor rural também saiu. Para o governo, conta é boa. O impacto fiscal do relatório do deputado Samuel que foi aprovado, me parece que são 933,9 bilhões de reais em despesas, mais 83 bilhões de reoneração e mais 53 ou 54 bilhões do CSLL. Dá mais de um trilhão de reais. Eu acho que sim, nós teremos um impacto fiscal relevante que vai nos ajudar a encontrar o equilíbrio adequado. Texto pronto, discussões nem tanto. Um exemplo? Policiais. Estão tentando igualar as forças de segurança aos servidores públicos. Não sou eu que estou dizendo. Isso está aqui na Constituição. O que vai acontecer aqui, o que for aprovado vai ser questionado no Supremo. Isso aqui não é um debate de quem é contra ou a favor dos profissionais de segurança pública. Se aprovarmos essa proposta, estaremos enganando esses profissionais. Em um ou dois anos estaremos discutindo de novo o reajuste para trazê-lo à realidade. Policiais não conseguiram, por enquanto. Para o plenário da Câmara agora, vão convergir diferentes demandas. Ganha quem tiver voto. Tem ainda novas votações, dois turnos no plenário, em que novos acordos poderão ser construídos para atingir esse objetivo de agregar o máximo possível de adesão à nossa proposta. O governo manobrou trocando membros para produzir um resultado artificial. Ocorre que no plenário não é possível trocar membros. Todos os deputados e deputadas votarão no plenário e a proporção certamente será diferente. As negociações da reforma da Previdência continuam com a votação dos destaques que ainda podem alterar pontos importantes da proposta. E um dos temas mais polêmicos diz respeito à aposentadoria de diferentes profissionais da segurança pública, que fizeram barulho aqui na Câmara ao longo do dia. Se do lado de dentro do plenário teve votação, do lado de fora, protestos. Algumas categorias profissionais fizeram barulho. É o caso dos guardas municipais. A luta muda a lei! A luta muda a lei! A luta muda a lei! Dar o direito aos guardas municipais, conforme todos os demais outros órgãos têm o direito hoje, significa dizer, reconhecer os guardas civis municipais e reconhecer que a segurança pública é importante para a população. Por isso que o nosso trabalho aqui é exatamente para que o governo faça esse reconhecimento. Outras carreiras como policial federal, polícia civil e agentes penitenciários querem ser igualados aos militares na reforma da Previdência. As Forças Armadas têm regras mais favoráveis do que os demais trabalhadores. Uma banda executou o hino nacional em frente ao Palácio do Planalto como forma de protesto. Os oficiais de justiça também exigem ser igualados aos policiais militares. Nós temos, dentro das atribuições de polícia, fazer prisões, busca e apreensões, separação de corpos, não pode ser dado um tratamento diferenciado. Hoje nós somos a atividade, a categoria que mais, em termos percentual, sofre agressões. Os agentes do DETRAN também estão insatisfeitos. Todas as carreiras que estão aqui, que são carreiras que têm risco na sua atividade, que têm um desgaste mental, físico, que leva o seu trabalho para casa, que vive 24 horas, que seja reconhecida com as demais carreiras de segurança pública. O governo disse que o texto não está fechado e que as demandas ainda vão ser analisadas. Nós precisamos agora sentar com a categoria, com muita responsabilidade, sem o senso sindical, mas com responsabilidade para construir um texto que atenda a categoria, que atenda o governo e que possa ser aprovado em plenário. O Jornal da Câmara relembra o percurso da reforma da Previdência aqui na Casa, desde que a proposta do governo foi apresentada no último dia 20 de fevereiro. E que etapas ainda faltam antes que a reforma siga para o Senado. A reforma da Previdência passa por três fases na Câmara. A primeira é na Comissão de Constituição e Justiça, a segunda na Comissão Especial e a terceira e última no plenário da Câmara. No primeiro passo, na CCJ, os deputados analisaram somente a admissibilidade da proposta do governo. A questão ali era, o texto respeita aquela parte da Constituição que não pode ser alterada? No dia 23 de abril, 48 dos 66 integrantes da Comissão responderam que sim, que a reforma é constitucional. Depois da CCJ, a proposta seguiu para a Comissão Especial. A Comissão Especial foi criada para discutir exclusivamente reforma da Previdência. Esse é um ponto muito importante, porque é o único momento em todo esse processo que os deputados poderão sugerir mudanças no texto. Mesmo depois, se a proposta for para o plenário, qualquer alteração lá dependerá das sugestões feitas aqui. No total, foram 277 emendas, mais de 120 horas de trabalho, 22 reuniões, dois meses de discussões. No dia 4 de julho, a reforma foi aprovada com 36 votos a favor e 13 contra. Da comissão, ela segue para o plenário, a última fase da tramitação na Câmara. Aqui, o debate é principalmente político. Todos os 513 deputados poderão falar. Há diversos instrumentos para acelerar ou frear esse processo. Então, é possível que o debate se estenda por alguns dias. Nessa etapa, vale lembrar, qualquer alteração no texto depende de uma sugestão feita lá na comissão especial. Para aprovar a matéria, são necessários 308 votos em duas diferentes votações. Aí, se aprovada, a reforma segue para o Senado Federal. É um tema que mexe com a sociedade inteira e que mexe com o sistema de proteção social constitucionalmente preservado. Então, não é um tema simples de ser tratado na Câmara dos Deputados. Realmente, nós teremos muita discussão. Com certeza, vamos varar madrugadas aqui dentro da Câmara dos Deputados para ajustar todas as vontades e chegarmos num denominador comum. Deputados se reuniram em audiência pública para discutir o abuso na oferta e concessão de empréstimos consignados para aposentados e beneficiários do INSS. As Comissões de Defesa do Consumidor e dos Direitos da Pessoa Idosa querem propor medidas para reduzir o endividamento dessa parcela da população. Mais de 5 milhões de idosos estão endividados no Brasil. A maioria ficou encalacrada tomando empréstimo através do crédito consignado, que é mais barato por causa da garantia que os bancos têm do recebimento do dinheiro. As parcelas são deduzidas diretamente da folha de pagamento do funcionário. É uma coisa extremamente preocupante, porque hoje a gente já está envolvendo a saúde dessas pessoas que já é bastante vulnerável e configurando o que a gente chama de violência financeira. Na audiência pública, alguns idosos relataram que não é raro saber pelos correspondentes bancários que a aposentadoria foi concedida. Os agentes financeiros entram em contato com a pessoa para oferecer o empréstimo consignado antes mesmo de o INSS avisar oficialmente sobre a autorização do benefício. O vazamento de informações pessoais dos segurados preocupa deputados e especialistas. O INSS criou um grupo de trabalho para identificar possíveis fragilidades no sistema de concessão de aposentadorias e pensões. O Instituto ainda instituiu novas regras para autorização de empréstimo consignado. A primeira delas é bloquear, proibir a consignação de empréstimos na folha de aposentados durante os primeiros 90 dias desde a concessão da aposentadoria. E a outra medida prevista nessa instrução normativa publicada pelo INSS é que os 180 dias desde a concessão da aposentadoria a determinado segurado da Previdência Social nenhuma instituição financeira poderá oferecer de forma direta, direcionada ou produtos de empréstimo consignado. O representante da FEBRABAN na audiência pública disse que o vazamento de informações de correntistas não interessa a ninguém. Eu prefiro aguardar o final da apuração do INSS para a gente saber de onde efetivamente fez isso e que seja apurado o responsável, que seja punido o responsável. A presidente da Comissão do Idoso, deputada Lídia Sidamata, do PSB da Bahia, garantiu que vai ser feito um levantamento de todos os projetos em tramitação na Câmara que tratem do endividamento de pessoas com mais de 60 anos. A ideia é construir uma única legislação que possa inibir o assédio dos agentes financeiros. Quero discutir com a comissão para que seja um projeto da comissão de nós proibirmos a publicidade do empréstimo consignado. Acho que ninguém está contra a existência do empréstimo consignado, mas há uma publicidade abusiva. Uma lei aprovada no ano passado estabeleceu prazo para os bancos adotarem dispositivos de inutilização de cédulas em caso de arrombamento dos caixas eletrônicos. Os bancos alegam estar cumprindo as medidas que, segundo afirmam, já estão coibindo furtos. A Comissão de Segurança Pública cobrou dos representantes da Federação dos Bancos a implementação de medidas para conter a onda de explosões de caixas eletrônicos. A preocupação principal é usar a tecnologia no combate à criminalidade. a tecnologia como um elemento dissuasor da atividade criminosa. E o que a lei estabelece? A lei estabelece que os bancos terão que implantar uma tecnologia nos seus caixas eletrônicos, nas suas agências bancárias, para inutilizar as cédulas em caso de tentativa de roubo. Aprovada no ano passado, a lei estabelecia um prazo para a instalação de dispositivos de inutilização das notas. Segundo a FEBRABAN, o prazo para a mudança na tecnologia está sendo cumprido. Esperamos que, nesse prazo de 36 meses, ter todo o parque de 160 mil, 160 e poucos mil caixas eletrônicos com a tecnologia e buscando aumentar a segurança naquele serviço que nós disponibilizamos e reduzir a sensação de insegurança da população. Os bancos dizem que em 2018 investiram R$ 9,5 bilhões em segurança, que já se refletem na redução desse tipo de crime. No ano passado, os ataques a caixas eletrônicos caíram 26% em relação ao ano anterior. E nos primeiros meses de 2019, a queda é de mais de 40%. De 2014 para cá, nós tivemos uma queda, uma queda acentuada entre 2018 e 2019, e isso já muito como resultado do processo de implantação de entintamento nos ATMs, de acordo com o que está previsto em lei. A Comissão de Desenvolvimento Econômico debateu a destinação de 27 armazéns e centros de distribuição desativados da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. No caminho da lavoura, até o carrinho de compra dos consumidores ou até os portos por onde sai a exportação, uma rede de armazéns públicos e privados garante as boas condições dos produtos. Representantes do governo explicaram em audiência na Comissão de Desenvolvimento Econômico porque a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, está desativando e vendendo 27 unidades de armazenamento, de um total de 92. A empresa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. No cenário atual de alterações no quadro produtivo brasileiro, tem armazéns da CONAB que não têm mais a função que tinha no passado. Portanto, o que a diretoria está tratando é de fazer um olhar sobre essa distribuição de armazéns e fazendo com que alguns deles sejam desativados para a operação pela CONAB. Naturalmente que o armazém não vai sair da região, porque são armazéns físicos, e que alguém possa continuar tocando eles, fazendo com que eles prestem o serviço de armazenagem. O deputado Tiago Dimas pediu que a CONAB leve em consideração, nesse processo, as diferentes situações regionais. Tem estados, por exemplo, como Mato Grosso, que possuem uma quantidade grande de armazéns, de pessoas que fornecem e fazem essa função que a CONAB também atua. Porém, muitos municípios, em muitas regiões e muitos estados, a gente sabe que não existem outros que prestam esse mesmo serviço. Então, isso naturalmente nos causa uma preocupação e a gente queria saber, entender o porquê do Ministério, o porquê da companhia de tomar essa decisão. O presidente da CONAB explicou que a empresa está saindo de regiões onde opera com dificuldades. Segundo ele, o objetivo é se dedicar mais a outras funções da companhia. Entre elas, está o levantamento dos números da safra de cada produto agrícola. E também as intervenções no mercado, para garantir preços justos para os produtores e para os consumidores. Os nossos programas de abastecimento, e esses sim são o nosso cerne das nossas ações, dependem, muitas vezes, de, por exemplo, recursos para fazer a nossa chamada política de garantia de preços mínimos para o produtor. Para a CONAB poder intervir quando necessário no mercado e garantir tanto a questão dos preços como o suporte aos agricultores e que acaba redundando também no abastecimento das populações menos favorecidas. O debate em torno dos patinetes elétricos chegou à Comissão Especial da Mobilidade Urbana aqui na Câmara. A ideia é regulamentar o uso desse modal que vem se popularizando cada vez mais no Brasil, estabelecendo locais de segurança, velocidade máxima e itens de segurança, entre outras normas. Mobilidade urbana com menos poluição é tudo o que se quer. É o que já existe nos países com o melhor IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, como a Suécia e a Dinamarca, cheias de bicicletas pelas ruas. Mas desde que o mundo é mundo, em qualquer sociedade, os mais fortes terminam oferecendo perigo aos mais fracos. Quando patinetes e bicicletas elétricas andam no meio dos veículos grandes, carros, caminhões, ônibus, os pequenos ficam em desvantagem, claro. Mas será que as bicicletas e os patinetes elétricos são sempre os mocinhos dessa história? Depende de onde eles trafegam. Se for numa calçada ou numa ciclovia compartilhada com pessoas como essa, eles podem virar os vilões. Diene Santana é motorista de Uber, ou seja, conhece bem o trânsito. Para ele, os patinetes elétricos não devem correr no meio dos carros. Ele e a namorada vieram ao parque em Brasília andar no novo veículo pela primeira vez no horário de lazer. Aqui é difícil você andar até de bicicleta nas vias, não tem via para bicicleta. O trânsito já é complicado você ficar correndo a vaga com moto, com carro, ônibus, ninguém respeita ninguém. Imagina agora de patinete, eu acho meio complicado. E nos parques e ciclovias, precisa de capacete obrigatório? Diene Santana acha que não. Eu acho que não, porque se for ter que usar capacete, aí perde a praticidade da coisa, né? O coordenador geral de apoio técnico do Departamento Nacional de Trânsito, o Benatran, lembra que quem determina quais os veículos que podem transitar em uma via, rua, calçada, ciclovia, etc., são as prefeituras. Mas as especificações do veículo, como itens de segurança e velocidade máxima, por exemplo, são definidas pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, com base em estudos feitos pelo Benatran. E uma resolução do CONTRAN de 2009 já regulamenta o uso dos chamados veículos autopropelidos, aqueles que não dependem de combustíveis para andar, como as bicicletas e os patinetes elétricos. Então, bastaria uma equiparação na lei. A proposta aqui é que a gente, por meio de estudo do Benatran, atualize essa resolução, contemplando de maneira mais explícita o fenômeno dos patinetes. Há pouco tempo, a Prefeitura de São Paulo apreendeu patinetes. O município havia ditado norma proibindo a circulação de patinetes elétricos nas calçadas e prevendo o uso obrigatório de capacete. Dias depois, a Justiça liberou o uso de patinetes sem o equipamento de segurança. O representante da fábrica Grow argumentou em uma audiência pública aqui na Câmara que obrigar as empresas a fornecer capacetes e outros itens de segurança inviabilizaria o serviço. A única preocupação que nós temos é que esses são meios muito novos e se a gente se apressa e tenta impor uma regulação pensando muito mais nos eventuais riscos e nos eventuais problemas do que nas oportunidades que esses modais, esses meios de transporte oferecem para a cidade, a gente tem um risco sério de não capturar esses benefícios que esses modais que são limpos, são eficientes, são pequenos, tem pouco impacto negativo na cidade a gente corre isso de não capturar esses benefícios. O relator na Comissão Especial de Mobilidade Urbana aqui na Câmara adiantou que incluirá o tema em seu relatório que deverá ser apresentado até o fim do ano. A gente viu quais são as condições mínimas e razoáveis olhando em outros países do mundo exigidos das empresas para elas entrarem nesse mercado, o que a Prefeitura pode flexibilizar em troca da empresa, colocar um videozinho de orientação de como usa o modal. A gente vai nessa linha de diálogo entre as partes, olhando para a segurança, mas olhando também para essa inovação que não pode morrer. Esta edição termina com as imagens feitas pelos fotógrafos da Câmara. Amanhã, às 8 da noite, não deixe de ver a Revista da Câmara com os destaques do Noticiário da Semana. Jornal da Câmara volta na segunda-feira. E aí E aí